Galera, um recadinho rapidinho pra vocês, hein? Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, o link tá na descrição aqui. Corre lá, começa a me seguir lá e participa desse sorteio. O posto que tá aqui do lado, beleza, ó? Então vai nele pra você poder participar. Vai concorrer a uma bola da senda, um colete da senda, uma porta caneleira e uma caneleira personalizada da Profix Matheus Palinha, cara. Muito fera. Então, corre lá pra você participar, hein? Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai tá fazendo uma caneta muito massa, cara. Uma caneta muito fácil de fazer, simples pra caramba, mas que funciona muito. Que é uma caneta na lateral ali, quando o cara vem de uma vez, você só dá aquela roladinha, cara. Então fica ligado aí pra você pegar todas as dicas aí, beleza? Antes, me siga aqui no meu Instagram, tá bom? Vou deixar o link na descrição. Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão e não esqueça de ativar as notificações, que é muito importante pra toda vez que a gente postar um vídeo, você receber aí, beleza? Fechou? Então bora pro vídeo aí, hein? É nóis! Ah, garoto! Galera, o seguinte, olha aqui. Essa caneta é muito simples, cara. Como funciona? Aqui a gente já posicionou até a câmera aqui, próxima à lateral aqui, pra vocês entenderem. Por quê? Porque é como se fosse o seguinte. Rafa, joga essa bola aqui, por favor. Eu recebi a bola, então eu tô meio espetado na lateral. E aí eu vou fazer esse passe aqui lá no fundo. Às vezes pra um atacante, ou às vezes até pro próprio meia, entendeu? Que tá entrando, né? Ou às vezes um volante, ou às vezes até a ultrapassagem, às vezes, de o próprio lateral que deu o passe e passou por dentro, entendeu? E aí a marcação tá vindo muito rápido em mim. Então nunca eu dominei essa bola aqui. Na hora que eu for dar esse tapa aqui, o cara vier tentando cortar esse passe, eu meto a bola no meio da pena dele. Dou aquela cortada pro meio. E aí vai. Quer ver um exemplo? Então ó, Rafa, joga a bola aí, vai. Ó, dominei uma marcação lá e vem. E tal, peguei, fiz o que ia cortar e aí dou a caneta nele, tá vendo? Fiz o que ia dar o passe no caso, né? Não cortar, mas fiz o que ia dar o passe no fundo. E ele vem e eu dou aquele cortezinho. Muito simples. É só você atentar o quê? Prestar bastante atenção no momento que ele estiver chegando. E aí ele tá chegando, você faz que vai dar esse toque lá. E aí você corta, você muda a trajetória. Você tá indo com o pé assim, você vira a ponta do pé, certo? Pra dar esse corte pro meio, tá certo? Beleza? Vou fazer uns exemplos aqui pra vocês verem. E aí, garoto. Galera, treina bastante aí, beleza? É nóis, hein? Fica com Deus. E... Fui!